Pessoal, então nós vamos falar hoje sobre estratégias para você que é iniciante. Na verdade, são duas estratégias para você que é iniciante, para facilitar a sua entrada no mercado financeiro, nos mercados de day trade e até mesmo de swing trade, se é o que você deseja fazer. E as estratégias, elas independem de ativo. Você pode utilizar tanto em índice, dólar, mini índice, mini dólar, em ações, é indiferente. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o trade na sua corretora. Eu sou o Eder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre estratégia, eu preciso compartilhar com vocês o seguinte. O que eu vou ajudar vocês a identificar aqui são pontos, são regiões, são faixas de preços, são preços importantes para que você possa posicionar a sua entrada, a sua saída, o seu prejuízo. Então isso aqui vai facilitar a sua vida na hora de você tomar a decisão. Porque quando você se torna um trader, seja um day trader, ou seja um trader que faz operações mais longas, você é um tomador de decisão. Você vai tomar a decisão de onde vai comprar, onde vai vender com lucro, onde vai vender com prejuízo e assim por diante. Antes disso, o que eu preciso compartilhar com você é o seguinte. O mercado trabalha em três situações. Ou a gente tem uma tendência de alta, que é quando ele faz esse movimento, que são pivôs de alta. Ou a gente tem uma tendência de baixa, que é quando ele faz esse tipo de movimento. Ou a gente tem consolidação. Consolidação é quando ele não tem uma direção definida, ele fica andando aqui quase como um zigue-zague. Vou mostrar isso para você aqui dentro de um gráfico. Tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. Vamos lá. Eu tenho aqui uma tendência de alta. Aqui. O preço sobe, ele sai daqui, encontra a consolidação. Tem uma pequena consolidação, mas ele vem fazendo sempre topos mais altos, fundos mais altos, até chegar aqui nessa região do cinto. Então eu tenho uma tendência de alta. O que é uma tendência de baixa? Uma tendência de baixa é quando ele faz esse tipo de movimento. Que é isso aqui. Ele faz fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então tem uma tendência de baixa. E o que é uma consolidação? Uma consolidação é quando ele não tem uma direção definida. Deixa eu ver se encontro algo aqui para mostrar para você. Isso aqui é uma consolidação. Veja só que ele não tem uma direção definida. Ele tem movimento de zigue-zague, mas ele não tem uma direção definida. Tá bom? Isso é uma consolidação. Então dito isso, você já sabe as três coisas que podem acontecer dentro de um gráfico de preço. Uma tendência de alta, uma tendência de baixa e uma consolidação. Agora eu vou ensinar você a utilizar as estratégias. As estratégias vão depender muito de você. Disciplina. Quando eu digo você, é disciplina. Uma estratégia não é 100% eficiente. Não existe nenhuma estratégia 100% eficiente. Ela tem o seu percentual de erro. Só que o que vai ditar se você vai ser vencedor ou não, é o quão disciplinado você é para utilizar essa estratégia. Se você não vai fugir dessa estratégia. Se você não vai deixar o seu emocional tomar conta do seu poder de decisão. Então esses são aspectos importantíssimos. Então se alguém em algum momento falar para você que existe uma estratégia milagrosa, ela não existe. Porque quem faz, quem toma, quem faz a ação, quem toma a decisão, no final das contas é sempre você. Vamos lá. Primeira estratégia aqui é utilizando uma média móvel. Vou clicar com o botão direito aqui dentro do gráfico, novo indicador. Nós vamos vir aqui em média móvel, média móvel. Então você pode utilizar uma média móvel. Eu gosto de médias mais altas. 20, 21, 50, 72. Mas você pode utilizar o que você quiser. Entretanto, a gente vai falar aqui sobre a média de 21 períodos. O que eu recomendo é que você valide essas estratégias dentro do seu operacional como um todo. Da forma como você consegue ler o mercado. Então não é porque eu estou falando que a média de 21 que é a média melhor. Você pode utilizar, por exemplo, a de 72. Ou você pode utilizar a de 50. Eu vou colocar aqui a de 21. Vou colocá-la aqui de uma cor que fica mais visível. Branco. Eu vou aumentar aqui. Então a gente vai buscar por tendência de alta, tendência de baixa. E quando for consolidação nós não vamos fazer nada. Então o que é uma tendência de alta? É quando eu tenho topos. Esse cenário aqui. Topos mais alto. Então eu tenho aqui fundo, topo, fundo, topo. Então a gente vai buscar por situações onde o fundo seja próximo da média. Quando o fundo é próximo da média, isso aqui se torna uma região de suporte dinâmico. A média móvel é uma região de suporte dinâmico. Então isso aqui se torna uma região de suporte dinâmico. E aí a gente vai buscar por características, características de alta. O que é uma característica de alta? Essa vela aqui é uma característica de alta. Ela tem o desenho, o formato de quase um martelo. Então o rompimento da máxima dela caracterizaria que os compradores entraram em cena aqui neste momento. Que a gente pode ter um movimento para cima, que foi o que sucedeu aqui. Então aqui eu já tenho definido onde é o meu gatilho de entrada. Onde é o meu gatilho de entrada? Rompimento da máxima da vela vermelha. Essa velinha aqui. O meu stop. O teu stop você tem duas opções. Ou você vai colocar ele no fundo, que é aqui. Ou você pode colocar ele abaixo da média. Isso vai depender de quão isso aqui vai impactar no seu financeiro. Aqui nós estamos falando no índice de 260 pontos. E aqui a gente está falando de 500 pontos. O quanto isso aqui vai impactar no seu financeiro. E se está dentro do seu gerenciamento de risco. Ok? Então aqui é a minha entrada. Aqui é o meu stop. E você pode utilizar, por exemplo, como opção de saída de stop gain. 2 para 1. O que é o 2 para 1? Então o seu alvo seria aqui. Deixa eu até tirar essa linha do 1 aqui. Seu alvo seria isso. O risco aqui. E duas vezes o risco seria o que você buscaria de retorno. Ou você pode utilizar regiões no passado onde ele encontraria a dificuldade para passar. Que você vai encontrar desde que você busque aqui em tempos maiores, talvez. Vamos fazer um traçado aqui. Vamos pensar que é esse ponto aqui mesmo. Se a gente traçar aqui, a gente vai identificar que existe aqui uma região de topo, de fundo. Talvez em um gráfico de 60 minutos. Olha só. Aqui seria a nossa saída. Aqui a gente tem um fundo em um gráfico de 60 minutos. Então seria uma região de dificuldade, como foi uma região de dificuldade aqui que ele encontrou. Então você consegue ter essas opções de saída tanto dinâmica, quanto você pode também definir um alvo, duas vezes o seu risco e assim por diante. Então essa aqui é uma das estratégias utilizando uma média móvel. E você pode utilizar tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa. Na tendência de baixa segue a mesma linha de raciocínio. Olha só aqui. Como o preço faz um fundo, volta próximo da média aqui de 21 e depois cai novamente. Então você teria aqui uma oportunidade de fazer negócio, oportunidade de entrar, quando ele fraqueja aqui e faz rompimento desse ponto. E aí você teria uma oportunidade aqui, um stop de 137 pontos e ele caiu 462. A outra estratégia é contra a tendência. A gente aprendeu o que é a tendência e agora a gente vai falar sobre contra a tendência. Para contra a tendência nós vamos utilizar bandas de Bollinger. Banda de Bollinger nada mais é do que um indicador que mostra para nós aonde são regiões de suporte ou resistência, aonde o mercado pode encontrar dificuldade quando está subindo ou quando ele está caindo. Por exemplo, aqui nós operaríamos sempre contra a tendência, sempre contra a tendência principal. Então por exemplo, aqui a gente tem nesse ponto aqui, ele vindo na banda superior, depois que ele toca a banda superior, ele volta, ele volta aqui embaixo na linha pontilhada. Essa linha pontilhada é uma média móvel, é uma média móvel de 14 períodos. Você pode alterar aqui para uma de 21 se você quiser, alterando para a de 21 que é a que a gente utilizou aqui anteriormente. Então quando ele encosta aqui na banda superior, que é essa linha azul, não pontilhada, quando ele encosta na banda superior, ele recua aqui na média que está aqui dentro, que é essa linha pontilhada. E quando ele encosta na banda inferior, ele recua na média, que também é uma linha pontilhada. Então ele mostra para nós as regiões aonde o preço pode fraquejar. Lembra que eu mostrei para vocês que o preço anda fazendo topos e fundos ou fundos e topos? Aqui é isso, ele vai fazer sempre esse tipo de movimento aqui, ele faz isso. Então na banda de Bollinger a gente vai identificar quando ele vai fazer esse topo e pode fazer esse recuo. Então a gente vai tentar pegar um movimento contra a tendência. Então essas são as duas estratégias que você pode utilizar, já pode começar a validar aí dentro do seu sistema operacional, dentro da forma como você identifica, consegue ler o mercado. E não se esqueça, validar é diferente de você colocar em prática na sua conta real. Você vai validar em um ambiente controlado, em um simulador. Então teste bastante dentro do simulador do TREAT, para você ver se isso aqui faz sentido para você ou não. E está tudo bem se não fizer sentido para você, nem tudo vai fazer sentido mesmo para vocês. Então valide para você identificar se isso aqui faz sentido para você ou não. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos trailers. Assim a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o TREAT na sua corretora. E aí, eu gosto da TREAT na sua corretora. E aí, gente, tchau.